30 mil no bolso, 10 milhão na conta Hoje eu vou desvirtuar no rolê Se eu tô gastando bem a peça, isso não interessa Eu vou curtir, eu vou tirar um lazer 30 mil no bolso, 10 milhão na conta Hoje eu vou desvirtuar no rolê Se eu tô gastando bem a peça, isso não interessa Eu vou curtir, eu vou tirar um lazer Hoje elas caem matando em cima, tem a volta por cima Olha como nós forca de MT E agora é só lazer, tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer, tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer, tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer, tô com a família e com os parceiros sangue bom E agora é só lazer, tô com a família e com os parceiros sangue bom Eu vou curtir, eu vou curtir, eu vou tirar um lazer Trinta mil no bolso, dez milhão na conta Hoje eu vou desvirtuar no rolê Se eu tô gastando bem a peça, isso não interessa Eu vou curtir, eu vou tirar um lazer Hoje elas caem matando em cima, tem a volta por cima Olha como nós forca de MT E agora é só lazer, tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer, tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer Tô com a família e com os parceiros sangue bom Pra deixar elas com vontade eu tenho grana Pra deixar elas com saudade eu tenho dom E agora é só lazer Agora é só lazer E agora é só lazer